Nas décadas de 70 e 80, a cantora paraguaia Perla era uma presença constante nos programas de televisão. Famosa por gravar versões de músicas internacionais, muitas delas do grupo ABBA, Perla emplacou diversos hits e vendeu mais de 15 milhões de discos ao longo da sua carreira. Os longos cabelos negros e o sorriso sempre aberto eram inconfundíveis. Quando ela aparecia na televisão nos anos 70, todo mundo parava para ouvir um grande sucesso da música brasileira, mesmo que com um carregado sotaque castelhano. Perla sempre foi unanimidade, um enorme sucesso nas rádios e nos programas de TV mais populares do Brasil. Mas o que será que ela está fazendo hoje em dia? Como será que ela está hoje? Já vou avisando que não tão bem quanto você imagina. Então continua aí e veja por onde anda a cantora paraguaia Perla. Assiste o vídeo até o final porque você vai se surpreender. Então já deixa seu like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para não perder nossos próximos vídeos. E quem comentar essa palavrinha mágica aqui, eu vou deixar meu coraçãozinho e talvez eu comentarem. Então é isso, bora lá! Carreira Hermelinda Pedroso Rodrigues da Almeida nasceu em Cacupé, Paraguai, em 17 de março de 1952. De origem humilde, Perla nasceu uma família de músicos e ao lado do pai e cinco irmãos faziam parte do conjunto Las Maravillas del Paraguai. Já em carreira solo começou a cantar em restaurantes frequentados por turistas em Asunción. Certa noite conheceu o brasileiro Reinaldo, que estava no país a trabalho. Eles acabaram se casando e seu marido acabou retornando ao Brasil, levando Perla com ele. O ano era 1971 e a jovem paraguaia conseguiu emprego no restaurante carioca O Bigode do Meu Tio. Perla cantava guaranias e boleros e aos poucos começou a introduzir versões de músicas pop em seu repertório. O dono do Bigode do Meu Tio havia sido colega de faculdade de Joffrey Rodrigues, filho do escritor Nelson Rodrigues, que era cito do local. Nelson começou a elogiar a cantora nas colunas que escrevia para os jornais, o que chamou a atenção da gravadora RGE. A primeira gravação de Perla a ganhar destaque foi Estrada do Sol, mas foi após ela gravar Fernando, versão da música Abba, que a cantora estourou em todo o Brasil. Logo, ela estava fazendo diversos shows pelo país e exterior e era convidada cativa dos principais programas de auditório da televisão brasileira. Perla vendeu 15 milhões de discos, ganhou 11 discos de ouro, 2 de platina e 1 de platina duplo, além de outras premiações recebidas ao longo dos anos. Entre as músicas de maior sucesso da cantora com certeza está a música Fernando, que é o seu maior sucesso até hoje. Outras canções emblemáticas na voz da cantora foram Índia, Galopeira e Meu Primeiro Amor. Perla cantou versões de músicas americanas e italianas e também se aventurou no gênero da disco música, muito popular na época, fazendo uma versão de Loves in the Air. Outro grande sucesso da cantora foi Pequenina, versão de Chiquitita. A música era uma homenagem a sua filha Perla. A cantora não podia ter filhos e havia adotado a menina, dando-lhe seu nome artístico. Pequenina era outra versão do grupo Abba. Eu olhei ela, eu fiquei apaixonada, me enamorei, eu disse assim que essa é minha filha, eu quero adotar. E meus sogros me ajudaram muito, que hoje não se encontra mais na face da terra, mas está num bom lugar. Me deram muita força e aí tomei uma decisão, embora já tendo quatro enteados já criados por mim, poderia dar amor a essa criança que eu queria muito pra mim. E eu acho que, como eu já tenho quase 46 anos, vou fazer 46 anos em março, e ela vai fazer 16 anos em março, a felicidade é maior ainda porque eu ganhei uma boneca de verdade. Nasci no mesmo dia que é o aniversário, 17 de março, soma de peixes. Então, veio pra coroar todo o meu amor. No auge da fama, Perla atuou no filme O Estranho Visto do Dr. Cornélio, de 1975. Além de atuar, ela também cantava no filme. A cantora também aparecia em Dinheiro Maldito, de 79, uma coprodução entre Espanha e Itália. Perla permaneceu por muitos anos na mídia, além de fazer diversos shows. E em 2012, retornou ao cinema no filme A Desforra, dirigido por David Cardoso. Fala pessoal, aparecendo aqui porque eu tenho um recadinho muito especial pra vocês. Vocês que querem comprar smartphones, smartwatches e todos os melhores eletrônicos do mercado, o melhor lugar é na HG Imports. Lá vocês vão encontrar os melhores smartphones do mercado, quer comprar ou presentear alguém especial com um iPhone, Samsung e Xiaomi, lá tem isso e muito mais. Eles parcelam até 12 vezes no cartão, e caso o pagamento seja no Pix, e vocês falarem que vieram por nosso canal, vocês vão ganhar um desconto especial em todos os produtos da loja. Mas aproveita porque a oferta é por tempo limitado, logo logo acaba. Ou envia para todo o Brasil, com toda a confiança e conforto, das melhores transportadoras do país. Tá esperando o quê? Vá lá no Instagram da HG Imports e fala com o Igor. E aí, seguiu lá? Então sem enrolação, bora pro vídeo. Polêmicas Em conversa com o Domingo Espetacular, ela revelou ter sofrido assédio de apresentadores famosos do passado, quando estava no auge do sucesso. Questionado sobre qual palavra definiria o apresentador chacrinha, Perla não teve papas na língua e fez uma grave acusação contra o comunicador brasileiro. Abre aspas. Ela ainda relembrou de outro apresentador que não respeitava nem a família. Abre aspas. Tinha outro apresentador que se esfregava em mim. Mas ela foi questionada sobre quem era e ela se recusou a falar. Mas ela falou o seguinte. Ele ainda está vivo. O que te vem na cabeça quando a gente fala chacrinha? Atrevido. Atrevido. Que gostava de passar a mão na pessoa, na artista. É como se fosse assim, olha, eu sou dona do programa e você vai ter que calar a boca, eu estou passando e não conto pra ninguém. Como eu não vou contar? Eu não gosto. Entende? Tem outro apresentador também. Se esfrega em mim. Você não precisa, porque está ao lado. Você é esposa, filha, secretária. Quem é esse outro apresentador? Olha, ele está vivo e não gosta. Você não pode dizer quem é? Não. Isso gerou uma polêmica gigantesca com o filho de chacrinha, onde ele recebeu as acusações, ele disse. Abre aspas. Incrível dessa perla. Imagina se isso aconteceu hoje em dia. Ela tem que rezar todos os dias, pois quem lançou ela foi papai. Se ela falou, tem que provar, senão vou meter um processo em cima dela, ok? Papai não tinha contato com os artistas que cantavam no programa. Só no palco, quando se apresentavam. Acho que ela quer se aparecer. Depois de 32 anos que ele se foi, vem com uma história dessa. Vários internautas saíram em defesa da cantora, mas a ex-chacrete Rita Cadillac defendeu o chacrinha, dizendo que ele nunca encostou em ninguém, nunca passou a mão em ninguém. Deixando a entender que Perla estava mentindo completamente. Eu fiquei muito chateada com a Perla com isso, porque eu posso te falar que foram 10 anos que eu trabalhei com ele. Eu nunca presenciei ele sequer olhar para uma pessoa ou uma chacrete. Ele teria todas as chacretes na mão dele se ele quisesse. Perdas Após um grande hiato fora dos holofotes, Perla revelou que boa parte do dinheiro que ganhou foi roubado por empresários e um ex-marido, que também a agredia constantemente. Perla já revelou em entrevista detalhes do seu abuso físico e psicológico. O ex-marido chegou a tentar jogá-la do décimo andar de um prédio e a dopava para... ou para que ela fosse submetida a abortos que a deixaram infértil. Toda essa situação a deixou com depressão e fez com que a cantora desenvolvesse problemas de acumulação. O seu algoz, entretanto, morreu em um acidente de carro. Em seu auge, ela morava em uma mansão, tinha carros de luxo, enfim, ganhou muito dinheiro. Porém, com o tempo, seu dinheiro foi desaparecendo, ela descobriu que o seu ex-marido que roubava. E ainda agredia. Inclusive, ela participou de uma matéria na Record onde mostrava sua casa e estava com a higiene totalmente precária. Mas afinal, por onde anda a cantora Perla? Recentemente, Perla participou de uma matéria na Rede Record onde ela voltava para sua terra natal, o Paraguai. A artista passou o ano sem visitar o país e não teve oportunidade nem de se despedir da irmã mais nova, Estela, que infelizmente morreu em 2020. Ela também reencontrou a sua família e foi bem emocionante. Hoje, ela vive de maneira humilde em São Paulo, longe dos grandes holofotes que um dia ela já viveu. Há mais de 20 anos, ela mora em uma chácara, na Granja Viana, em São Paulo. E já é bisavó. Ela tem 71 anos e nós do canal desejamos melhoras para ela e todo o sucesso do mundo. Galopéia! Galopéia! Nunca mais esquecerei! Galopéia! 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 Então é isso, pessoal. Gostando de lembrar essa excelente cantora? Qual música dela que você mais gosta? Faltou falar de algo? Diz aí nos comentários! Lembrando que quem fizer aquele comentário, bem legal e interessante, e também compartilhar esse vídeo, Eu vou fixar o comentário Não esqueça de se inscrever no canal Ativar o sininho E fique à vontade para compartilhar esse vídeo com todos Até a próxima Fui!